bem contava né agora não sei se arrumar uma moradinha vai me contar esse dia chegar olha aí meus amores tudo bom gente linda gente antes de começar esse vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito para fazer parte da nossa família e receber os vídeos de primeira mão e não fica perdido aí pelo canal você sabe de tudo que acontece na família da lá e também né filho só aí gente para quem não conhece que eu acho muito difícil esse aqui é o caique meu filho sim meu filho gente eu sofri o dano vocês sabiam disso acho que não cara eu tive o cai que eu tinha 18 anos quando eu tive dele é verdade eu engravidei com 17 e quando eu completei 18 anos eu tive o caique hoje eu tenho 30 anos e o caique tem 12 anos o caique gente sempre foi uma criança muito fácil de se lidar pelo menos eu nunca tive dificuldade em criar o caique sempre foi muito fácil é a educação dele ele sempre foi muito compreensivo mas tem um momento que do nada o caique mudou completamente ele olha essa cara mas não ele mudou que me assustou eu vou chorar umas vezes sem saber como é que eu ia fazer meu deus do céu eu acho que eu tive ele muito nova eu não sei se você é mãe do adolescente ainda foi mais ou menos na fase dos dez dez para onze não foi ezequiel que começou a mudar foi como assim como assim mudar caique mudar vamos vamos lá como é que você começou você começou você começou a ficar eu comecei a perceber primeiro começou né aquele fedoso no sul lá tinha como falar as coisas externas como a gente cresceu espiapinho né mas ele ele mesmo ele começou a se isolar uma coisa que o caique nunca foi é de tipo me esconder algo a gente sempre tinha um pacto uma coisa assim de quando ele era criança que a gente fala assim eu falava com ele a gente é melhores amigos né melhores amigos conta tudo um pro outro e ele sempre me contava tudo e aí ela lembra de uma vez eu peguei pequenininha estava chorando e ele chegou pra mim falou assim o que você tá chorando e deveria ter sete anos foi aí eu falei ai eu tô triste mas não quero falar não mas nós somos melhores amigos melhores amigos falam tudo um pro outro naquele momento eu falei pra ele é porque eu briguei com ezequiel eu tô triste tá aí não fica assim não que eu vou conversar com ele e ele sempre me contou tudo 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 até que chegou um dia um belo dia que eu chego assim eu passo pela porta do quarto do aí o caique tá chorando aí eu olhei eu decidi lembra aí eu olhei eu falei assim o que foi filho que que tá acontecendo ele nada não caiu eu choro com nada você você atuou a toa não foi a toa não tem nada eu tenho que ter uma atriz com alguma coisa que até hoje não sei o que é e eu falei que eu morreu e só caique o que aconteceu fala pra mamãe e aí não quis falar pra carrique nós somos melhores amigos melhores amigos contando tudo pro outro ele olhou pra minha cara e fez tipo assim tipo ok mãe nossa aquele dia acabou comigo acabou ele não falou de jeito maneira pra mim o que tava acontecendo minha avó tava lá em casa nesse dia minha avó tô conversando com ele não falou pra minha avó pra minha avó já não vai falar né pois é que é porque o negócio era comigo sabe eu e ele é sempre tudo contava fala tudo 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 e aí do nada ele não me contou relaxa eu fiquei nossa naquele dia eu chorei lembra esse dia chegar olha só gente nesse dia eu entrei o quarto péssima eu chorei horrores eu achei que eu era a pior mãe do mundo que eu tava sabendo criar meu filho mais e gente nossa foi um drama ezequiel que ouviu né amor nossa chorei muito naquele dia nossa foi muito ruim depois disso cai que começou a se isolar cada vez mais começava a se trancar no quarto começava a querer ficar sozinho queria conversar começou a não querer gravar vídeo lembra não se eu não queria participar de vídeo nenhum não não lembra eu só não lembra foi você não queria a gente começou a gravar a gente só aqui brincando a roupa o caíca muito brincalhão assim com a gente eu sou brincalhão você é brincalhão você é brincalhão a gente tá brincando sem que não é nada quando a gente ligava a câmera e fez assim e aí eu tava com a cara de bunda na hora era normal eu tava de normal eu tava de normal aliás a gente sai fugindo muito do vídeo eu acho eu vou responder mas aí eu tenho que ter um assunto para entrar na vaga vai 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 responder pergunta porque eu deixei pergunta pedido vocês para botarem pergunta lá no instagram sobre como é que a semana de eu não sei se eu quis entrar no assunto não tem paciência mas uma síndrome do adolescente não tem paciência caderno aqui aí aí o cai que começou a ficar chato não queria mais para os vídeos não brincava direito nossa gente nossa 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 sério eu fiquei numa um período que até tipo todo mundo ficava perguntando também que não quer ele agora tem que querer na verdade sempre tem que querer ele sempre gostou muito de aparecer nos vídeos e do nada não queria mais para os vídeos vamos gravar talvez não vamos gravar isso aqui é não não era não a gente gravar não sei o que não é melhor não mas não tá né nada ele queria aparecer o tpm masculino tpm masculina já que existe existe tpm masculino mas isso aqui é por causa de um bagulho lá que eu esqueci mas existe eu vou desistar tpm masculina se você quiser né interessante tá pode pensar e aí foi assim como você a perceber as mudanças do caique e o que eu queria dizer para mamães aí que vão passar por isso e eu sempre falava assim eu vou ficar muito adolescente sim na internet está muito adolescente porque a gente eu acho que adolescência não tem a ver só com o aspecto físico ou com a idade tem a ver com personalidade de pessoas assim eu acho que não é personalidade é o jeito de agir e tipo a mudança que você teve muito novo porque eu achei que assim que fosse mudar esse seu jeito mas lá dos 13 anos que você fosse começar a ter esse choque de hormônio e você não você teve dos dez para os 11 anos que você começou a ter essa bomba de choque assim de hormônio muito grande nele que ele não soube lidar assim com aquelas emoções muito loucas e aí começamos a ver a diferença depois fisicamente que foi voz do santos cabelo crescendo pé disparou o corpo disparou cai que sempre foi muito pequenininho então acho que as roupinhas a gente durava quando chegou 10 e 11 anos do nada puf perdendo roupa a doidade era tipo de dois em dois meses caiu papelado sem roupa não foi nada como pela do modo de dizer que nada cabia ia botar um choque para sair não fechava a gente conseguiu com esse sorte esses dias tênis ele começou calçar o mesmo que o meu eu vou comprar um pouco dele no meio da rua tiveram que comprar um outro tempo que não cabia mais enfim foi uma bomba e agora que eu acho que o caí está começando a controlar os hormônios agora com 12 anos assim como que eu posso explicar o que eu tenho que coisa que eu quero dizer é que agora você sabe lidar você meio que voltou a ser meu caí tem uns anos aí você não é meu caí você é um caí estranho que estava em um outro mundo ainda me isolou não mas aí você aprendeu a ser mais legal agora você não é agora você já voltou a querer participar de os meus vídeos quando te chamo você não tá reclamando se faz uma gracinha de novo conversa de pouco mas quando ele não fala não mas é uma de boa tá voltando a ser mais legal entendeu que antes não ficava só assim e eu falo gente não eu vou responder que eu tava falando a foram né eu dividi já chato o mesmo jaysa baia eu vou sair boa ó cai que tem vergonha de falar de namorada com sua mãe se eu tive não mas você tem vergonha de falar se você precisa de namoradinha todo outro Não tem vergonha. É até sem vergonha demais, porque fala e me conta tudo. Bebe, contava, né? Agora não sei se arrumou uma namoradinha pra me contar. Porque antes, quando eu era mais novo, contava. Acho que eu contaria, vai. Contaria, não tem vergonha. Ah, tanto faz. Sabe que amanhã... O que você sentiu que mudou, Caique, agora no adolescente? Ih, como você se sente... Por uma mãe do saco. Rapira, você quer? Como é que é ter uma mãe famosa? Normal. Não, a gente acostumou, né? É. Eu nem sou famosa assim. É. Só termina. Lud Borges perguntou, já conversou sobre sexualidade com ele? Ah, só é. Eu tenho sexoalidade. Ai, doeu! Ai, doeu! Doeu! Eu tô me enxergada com ela porquê. Eu não sei o porquê, mas eu tô sorrindo. É sério! O quê? Ai, eu saio da pessoa. O quê? Não perguntou qual era a sua sexualidade? Ah, tá. Então, o quê? Então... Eu pergunto. Se eu já conversei com você sobre sexualidade, como assim, sobre sexo, filho. Sobre todas as coisas, como é que funciona. Já conversei, gente. Eu sou uma mãe muito à frente. Eu acho que eu converso com as coisas antes do que era pra conversar. Eu já converso. Vamos dizer que liberal em termos, né? Porque eu acho que tem que conversar. Tem que ser uma parada que a gente tem que ser amigo. Ele ter essa liberdade pra mim. Mãe? É isso, isso e isso. E aí eu responder ele. E é isso, entendeu? Então... Dá informação. Dá informação, é. É uma coisa que não passa o respeito de mãe e filho. Mas que eu converso com ele abertamente sobre várias coisas que tem que ser conversada com os filhos. Minha mãe sempre fez isso comigo. E eu vou fazer igual com o meu filho. Foi engraçada a forma com que ele descobriu como é que faz bebê, né? Eu e ele, minha avó, sentados lá, conversando e tal. Aí ele perguntou, mãe, como é que faz o bebê? Não é sementinha, né? Tipo, porque eu ficava falando pra ele que era uma sementinha. Que passava pela boca. Porque a minha empresa já vai saber daqui a pouco. Não, a Elisa vai demorar ainda muito, você tem 3 anos. Pelo amor de Deus. Aí ele pegou e perguntou. Quando você tinha 6, 7 anos? É, você tinha 6, 7 anos. Falta 3. Não, mas ela não precisa. Se ela tem neurônio suficiente. Não, Kaique, calma. Vamos devagar. Vamos devagar. Ele já tá querendo apresentar as coisas. Aí ele me perguntou. Nisso que ele me perguntou, eu fiquei assim. E agora? Como é que eu falo pra criança? Como é que é feito o bebê? É o seguinte, sim. Ele tem 6, 7 anos. Era entre mais ou menos isso. Aí, nesse período, a Belly, nossa cachorrinha, a gente tava tentando fazer ela engravidar com outro cachorrinho que tava lá em casa. Aí minha avó olhou pra cadê. Como é que a Belly fez neném? Aí ele... Meu Deus! É o ingresso? Foi! Tu não lembra, Kaique? Não! Caraca, eu na hora fiquei com muita vergonha, porque... Tipo, como é que eu ia falar pra criança? Meu Deus! Aí foi passando, foi amadurecendo. Algumas vezes ele falava alguma coisa. E a gente ia conversando e tudo mais. Hoje em dia a gente ia conversando completamente, porque... Pelo amor de Deus, né, gente? Ele sabe muito bem como é que as coisas. Ana Gonçalves, 892. Kaique, quer muito reclamar? Concordo. É... Mais ou menos. É que nem é mais fácil. Ele reclama... Mas você não reclama absolutamente de tudo. Você não é criança... Uma criança. Olha, meu Deus! Eu não gostei do chão! Não, não. Eu acho até ele compreensivo demais, sabe? É? Tipo, ele reclama se for sair, por exemplo. Vamos na rua. Aí ele vai com a cara de bunda assim. Que não quer ir pra boca. Que quer ficar aqui nesse bendito aqui atrás. A gente virou, menina. Tá vendo? É uma existência dele. Lô Cristina. Como você acha que vai reagir quando o Kaique for te apresentar a namorada? Eu não vou ser mais ciumenta, não, gente. Realzão, assim. Vai dar partinha da namorada dele. Porque já vai ter um vlog aí nesse dia. O dia que o Kaique me apresentou a namorada. Já vai ter que preparar a sua namorada desde o começo. Fala assim, olha só. Então minha mãe vai querer gravar. Aí não tem como eu fazer nada. Entendeu? A menina que vai ficar coisa. Mas eu acho que eu vou gravar. Vai ser um evento aqui nessa cara. Eu não tô ao vivo, pô. Ser um evento? Não, porque eu tô querendo dizer que vai ser algo que vai gravar ao vivo. Vai ser a primeira vez. Olha, gente. Live é da namorada. Tem uma hora. A Stephanie, você acha que a voz do Kaique já mudou? O que você acha? Um pouquinho? Um pouquinho? Esse aqui é o próprio trecho do Kaique há uns 3 anos atrás. Eu criei um monstro. Não, você não criou um monstro. Você criou um vídeo que quer que uma pessoa fale assim. Por mim, é a culpa dele. Que eu falei. A própria gente não pega isso. 39 pontos. E aí, mas ele pega um de 800 pontos. Aí ele não... E aí não é culpa minha. É culpa dele. É culpa dele. Ah, tô entendendo esse complô. Que eu vou... Não, mas... Ele pega um de... 104. Aí não é problema meu. É problema dele. E de você também. Porque eu sou uma criança e vocês são amigos deles. A Thaís Dutra Menezes. Você deixa ele sair por aí com os amigos? Não. E aí? 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 Eu achei um... Não, eu acho assim, gente. Tudo tem limite também, né? Tem que perder confiança nele e tudo mais. Ele saber se virar sozinho. Nossa, nem colocar mãe nele. Ele saber se virar sozinho e etc. Então, no momento... Eu não sei se o Kaique, por exemplo, vai lá no shopping com os amigos. Ele saberia ir no shopping e voltar sozinho. Você amaça? Não, você não teria pedido. Chega o Uber. Uber no aplicativo, ir no shopping, dar o rolê lá, entendeu? Não sei. A gente deixa dar beijo na sua mão na mão. Tá disfarçando, gente. Já deve estar disfarçando aqui do assunto. Então ele não saberia. Então eu deixaria, a partir do momento que eu soubesse, que ele sabe se virar. Talvez, fala... Eu não sei me virar um possível. Não, na verdade, o que você disse, Ana? Me virei. Vem, o adolescente fica idiota também, né? Ficou umas piadinhas bestas. Pode continuar. Muito bom. Mas aí, por exemplo, eu quero ir no cinema com os meus amigos ou no shopping. Aí o Ezequiel ia deixar ele lá no shopping e depois buscaria ele no shopping. Por quê? Até ele aprender. No momento que ele começar a aprender a se virar sozinho, qual o problema? Esse aqui é pra você exclusivamente. B, a mãe da 28. Diga a maior vergonha que sua mãe já te fez passar. Qual é o nome dela? Por que eu sou uma mãe perfeita? Eu não faço ele passar. Ah! Nossa! Caraca, acabou de dizer que eu não sou mãe perfeita. Não, nem eu não sou uma mãe perfeita. Não, é verdade. Perfeito só Jesus. Mas eu nunca te fiz passar mico. Vergonha. Que eu lembre. Eu não faço essas coisas. Ah, não. Acabou de falar que tu não lembra de nada. Se tu não lembra é porque eu não fiz. Mas eu sou espeito, vai. Pô, eu sou espeito. Moments Kate perguntou. Kate, você já chegou a ter medo de como seria a fase da puberdade? Eu nunca tive medo. Nossa, que bom. Eu achei que você ia falar o tempo aí. Eu não tive. Eu acho que eu sou uma besteira. Eu nunca tive medo de como seria. Porque como eu falei, a minha relação com o Kaique sempre foi muito fácil. Muito fácil. O Kaique sempre foi uma criança convencida. Ele sempre foi muito bonzinho. Ele não fez nada. Olha, gente. Da cueca. Ontem a minha avó tá aqui em casa. Então a minha avó lavou a roupa. E ela pegou uma cueca do Ezequiel e colocou pro Kaique. Ela achou que era do Kaique. Aí o Kaique pegou. A cueca vestiu. E quando a gente tava aqui na sala. O Kaique era só de cueca. E eu disse aqui, ó. Essa cueca é minha. Mas enfim. Eu não tive medo quando ele fosse entrar na puberdade. Porque a minha relação com o Kaique sempre foi muito fácil. O Kaique sempre foi uma criança muito compreensiva. Eu sempre achei ele muito fácil de lidar e tudo mais. Ele nunca foi uma criança de pedir as coisas. Ele sempre foi muito grato. E sempre foi muito difícil dar presente, por exemplo, a ele. Porque ele nunca sabe o que ele quer. Pedir dinheiro. Hoje ele pede dinheiro. Mas hoje você não pedia nem dinheiro. É o que ele você quer. Não sei. Ah, mas me presta um bilhão de reais. Ou se eu tivesse um bilhão de reais. Tá, agora eu posso falar uma muito boa. Que eu tô cansando ainda. Quando é que eu tô cansando? Eu tô cansando de alguma coisa, mas eu não penso. A palavra mais que eu comecei é eu não penso. Coloca aí que eu mando a coraçãozinho. Que grande beijo. Mas eu não penso. Mas eu não penso. Se inscreve no canal do Kaique também. Que eu leio aqui na descrição o link, né? Canal de gamer. Bombadíssimo, né Playboy? Você tá falando? Tem que ser positivo. Muito bom. Você tem que ir lá pra poder jogar junto com o Kaique. Com o Kaique de qualidade. Muito bom. Isso aí. Vai lá jogar junto com o Kaique. Quem é Kaique? Que ele faz muito bom também. Com a nossa merda logo. Joga lá junto com o Kaique. Qualquer dia eu vou aparecer jogando junto com o Kaique na live. Que isso. Vou aparecer qualquer dia lá. Eu quero ver a merda que vai dar mesmo. Né? Jogando com a minha mãe. E aí vocês seguem o Kaique. Se inscrevam no canal. Quem gosta de jogo. Vai lá participar das lives dele também. Porque qualquer dia que eles nem aparecem lá de surpresa. Beijo. E até os próximos vídeos. Bye. Já? Já? Eu só voltei. Eu só coloquei o fone. Ele do nada botou o fone. Voltei. Não foi? A Cash não tinha nem levantado. Não tinha nem levantado ele da cadeira. Ele meia um susto até. Então, continuando. A gente vai fazer o Kaique. Tchau. Tchau. Tchau.